Santos é o centro das atenções. Um polo de atração que se renova, em conexão direta com o estilo de viver do mundo contemporâneo, inspirando um projeto inédito. Um endereço mundial em sintonia com as oportunidades de valorização do pré-sal. E Mirado, a supremacia do conforto no seu espaço. Piscina e lounge bar em disco na cobertura. Um apartamento feito para nobres urbanos. Com serviços exclusivos. E Mirado.